Ah, e Outra Fita, que é o projeto que eu falei pra vocês, que é o projeto meu no Trap Rap. Não, conta disso aí. Mano, fala desse bagulho, mano. É a vontade de ouvir isso aí. Então, o Outra Fita, ele surgiu em 2017. Nessa oportunidade, lá em 2017, eu até gravei, cheguei a gravar com o Felp, que é meu mano. A gente gravou uma música, mas acabou que... Nossa, o Felp é do caralho. É do caralho ele, né? Ele veio aqui, juro por Deus, o Felp mudou a energia desse estúdio. Não, mano, ele é... Ele é demais. Ele é demais, mano. E, mano, na cena do Trap, assim, velho, assim, sou suspeito pra falar, assim, porque além de gostar, eu, mano, eu me identifico muito com os artistas e, graças a Deus, assim, de alguma forma, eu consegui fazer amizades nesse meio, entende? Eu consegui ter conexões nessa cena e isso me possibilitou fazer o projeto, né? Porque senão de nada adiantaria. E pela galera saber que eu curto mesmo o Trap, tipo, a Vera mesmo, assim, eu tive essa oportunidade. Aí não deu certo na época, o Felp até chegou a soltar o clipe lá no canal dele, mas aí eu não tinha nem mexido outra fita e tal. Passou um tempo, agora há uns cinco meses atrás, aí eu botei pra rodar mesmo, botei quente, porque... Igual eu falei, agora eu tô realmente a full na música e tal, e aí depois de ter organizado a questão do meu DVD, eu passei pra outra fita. E aí eu já gravei as faixas, que eu vou começar a soltar. A primeira faixa vai ser lançada no dia 22 de outubro. É um canal à parte, tanto o Spotify quanto o YouTube. O nome do canal é Outra Fita, o perfil também. Já tá, já? Já tá, a gente tá com sete clipes e músicas prontas. Nossa! Então tem, por exemplo, tem uma com... Tem uma com... Tem até o Leandrão, eu tô aqui, ó. Tem uma com o Cauê, o FK e o Kai Black. É muito foda. Você juntou os... O nome é Cabelo Rapunzel, dessa música, muito foda. Não, eu amo aqueles caras lá demais mesmo. Beijão pra vocês. Tem uma com o Pedrinho e com o Davi, também, que é a... Meus planos. Essa do Kai Black e do Cauê vai sair dia 22 agora, é a primeira. Ah, então já já. Ah, você já vai soltar. Isso, dia 22 de outubro, é. Vou começar a soltar, porque no intervalo dos lançamentos do DVD, do rolê diferenciado, aí eu vou começar a soltar o projeto em paralelo, né? Nossa, então é muita coisa. Aí depois, no dia 5 de novembro, eu solto essa, meus planos com o Pedrinho e com o Davi. Aí tem uma minha com a Drica e com o Nog, que eu amo também. Tem duas com o Rian, que eu amo também, aquele gordinho. Tem uma com o Kant, o Krauk e o Nauta, que é um artista meu, um moleque... Depois eu ouvi o Nauta, ele é um moleque... Bom pra caralho. Foda a frente. Fiz uma com o MD Chef também e com o Don Like. Oh, yeah. Pega a fita. É, pega a fita. Eu amo eles também. Acho que acabou, né? Assim, foi do Outra Fita. Não, o cara pegou... Você pegou... A Nata. Ainda tem muita gente que eu quero fazer colaboração ainda. Tem a galera da cena do Rio de Janeiro também. Principalmente os produtores. Eu tô falando lá com o Nel Beach também, que é um moleque foda. O Dallas também, que a gente não teve oportunidade de fazer. E os meninos do Rio lá, o Orochi. Eu queria fazer uma compose do Rose também pra esse projeto. O Rose é maravilhoso. Eu gosto demais também. Putz, lá no Rio tem uma galera foda. Tem uma galera muito foda lá. O Cabelinho, enfim. Mano, que da hora esse lance de, tipo, você ser versátil, cara. E aí, a partir do dia 22, já começa a sair. Vai ter um espaço grande de uma música pra outra ou vai ser pertinho? Então, a gente vai começar com essa música no dia 22 e depois uma no dia 5. E aí, eu vou começar também a dar oportunidade e espaço pra outros artistas. Sejam eles já com reconhecimento ou que estão buscando reconhecimento dentro do canal. Pra fazer feats que eu necessariamente não esteja. Entendeu? Então, não vai ter só músicas. É, essas sete músicas estão prontas. Todas elas têm a minha participação. Mas nas lacunas também vão ter lançamentos de outros artistas. E novos na cena ou artistas que já estão por aí. Que louco. Por exemplo, se você quiser, sei lá, um cantor, ele fala assim. Pô, Lucas, eu quero soltar o meu clipe aí nesse canal aí. Sim, mano. Sim, com certeza. Com certeza. Aí a gente faz um... E nem... E sem querer ficar, tipo, comer, às vezes, o royalty do cara. Nada disso. É dar oportunidade mesmo, assim, né? Entendeu? É um negócio bem de... Uma dessas surge um novo cara foda. Uma nova mina foda. Isso já começou a acontecer, sim. E como eu vivi muito essa parada de contrato com gravadora, de não sei o que lá. E eu sei como é que é, sabe? Eu sei o quanto tem gente que aproveita demais dos caras, sabe? E aí eu quero fazer isso diferente. E por gostar muito da cena do trap, eu já tenho alguns artistas que eu tô investindo e... Administrando, assim e tal. Exato. Que foda. Mas você... De onde que vem você curtir trap, hip hop? É, como você conheceu? Cara, eu comecei a gostar de rap trap através do funk, né? Eu sempre gostei de ouvir funk. E depois que, vamos dizer assim, a cena do trap começou a... Não sei, foi um negócio muito natural, assim, sabe? Eu só sei que quando eu vi, eu comecei a acompanhar vários artistas que estão hoje na cena. Eu comecei a ouvir desde as primeiras músicas, assim. Então, por gostar da musicalidade. Por me identificar, principalmente, velho, com as histórias. Tudo bem que eu não nasci em favela, nem nada disso. Mas eu sou um cara também que venci na vida. Eu não tinha nada, tipo, eu não tinha nada, assim, de... Minha mãe enfermeira, técnico enfermário, meu pai locutor de rádio. Tipo, eu podia não ter sido nada, vamos dizer. Entende? Eu sinto que eu também venci. E na maioria das vezes, os moleques abordam esse tipo de tema, né? Principalmente essa parada de ter enfrentado desde o mundo. De ter convivido com os perrengues e ter vencido. Essas coisas. Isso que me aproximou do trap do rap, assim. Essa parada de ser vencedor. De ter lutado contra tudo que, vamos dizer assim, tudo que seria contra o meu sucesso, assim.